Fala a verdade, que graça teriam as novelas sem as grandes vilãs pra azucre na vida dos outros, fazer a gente passar raiva e por que não se divertir também? Tô doidona, tô doidona, a Lucy cresce. No vídeo de hoje vamos se lembrar algumas das maiores vilãs que tocaram o terror nas novelas clássicas da TV. Fala noventistas, aqui é o Noj, e se você é um noventista de carteirinha, já capricha no like aqui embaixo. Se você chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, e pra não se tornar um vilão absurdo, inscreva-se que rolam vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Combinado? Então bora lá conhecer essas vilões das novelas, das antigas, bora lá! A novela Tieta foi exibida entre os anos 89 e 90. E pra começar a nova década quebrando tudo, além da própria protagonista, a Tieta, vivida pela Beth Faria, outro nome que era um dos mais comentados em tudo que era conversa, era da Beata Perpétua. Falar em desgraça, olha ela aí. Passei só pra lhe avisar, faltam três dias pra você vir comer na palma da minha mão. Quem não se lembra da Joana Fon com o seu icônico chale preto, cabelo lambido e soltando veneno pra tudo que é lado? Nenhum homem lhe quer porque você não presta. Quanto mais você se oferece, mais eles fogem de você. Você tá condenada a passar o resto da vida sozinha e desinfeliz. É, definitivamente a bichinha não perdoava ninguém. Essa aí que se diz minha irmã. Tá ofendendo a moral e o bom costume dessa cidade desde que chegou aqui. Porque se faz passar por santa, mas não passa de uma pecadora. Duvidosa, defensora da moral e dos bons costumes, Perpétua foi capaz de enormes covardias, situações absurdas e também cenas inesquecíveis. E quando você menos esperar, ela vai tá lá. Eu sabia. Vou gritar pra cidade inteirinha o pecado em vocês. Não acredite no que essa velha fofoqueira disser. A personagem que passou a novela toda só a chincalhando e denunciando quem quer que fosse. E seu final foi um dos mais inesquecíveis da teledramaturgia brasileira. Com a vilã sendo humilhada em praça pública e ainda por cima desmascarada. Que de santa ela não tinha nada. O ano era 1997. A personagem Branca Letícia de Barros Mota. Com esse nome clássico de socialite, a Branca não poderia ser outra coisa em novela a não ser megera. O que foi, linda? Algum problema? Não, senhora. Hum... Tá me olhando por quê? Sou bonita, não sou? Quer um autógrafo? Sim, senhora. Não, senhora. Prontinho, dona máxima. Tá tudo limpinho, seladinho. Igualzinho a senhora mandou. Tem certeza? Interpretada por Suzana Vieira, a maior vilã da novela Por Amor não nasceu em berço de ouro. Mas subiu na vida se casando com o ricaço e começou a se achar o último tamagote do camelô. Idiota! Assim, a arte do deboche é com ela mesmo. Eu não tô nem aí pras suas ironias. Que, aliás, não são ironias, né? Porque ironias pressupõem uma pessoa inteligente por trás delas. O que não é o seu caso. Mas o passado da Branca era uma das origens das suas maldades, né? Ela atormentava o marido e, ao mesmo tempo, o ex-namorado Atílio. E de quebra, a pobre Helena, que passaram por poucas e boas na mão da mulher. O que eles estão tentando fazer é salvar a empresa que você afundou em parceria com aquela cínica que você foi buscar no lixo que o Atílio atirou. A filha Milena também sofreu nas garras da mãe, já que ela não aceitava o namoro dela com o Nando, só porque ele era pobre. E aí, quando juntava o veneno da Branca com os negócios da família, né, da empresa... O final da Branca deixou o mínimo de justiça feita. Após todas as vilanias com a própria família, ela acabou sendo desmascarada de todas as suas arquimanhas. E seu final foi falida, sozinha e abandonada. Eles pensam que me dobram me deixando sozinha. Não tenho medo da solidão? A Indomada é, sem dúvida, uma das novelas mais queridas da década. Com uma história cheia de mistérios com boas doses de comédia, a novela ficou marcada por duas coisas. Pelo cadeirudo e pelos bordões pra lá de internacionais. Oh my God! Tudo is possible. That is all. Good night. Eu sou the right man in the right place. Nós temos pedigree! A novela que foi sucesso em 97 também ficou marcada por outra coisa, lógico, pela sua vilã que tinha nome completo. Maria Altiva Pereira de Mendonça e Albuquerque. Saia da frente, o sujeito que uma senhora até sempre quer passar. Eva Vima roubava a cena como matriarca da família que era praticamente dona da cidade de Greenville, né, e humilhava quem quer que fosse sem dó nem piedade. Por menos que a senhora não goste dele, vai ter que aguentar ele aqui dentro dessa casa, sim, senhora. Só até o dia em que você morre. Ela também aprontava todas as suas maldades com a sua sobrinha, a Helena. O espetáculo dessa noite e o grande show será aqui do notivo. O engraçado é que apesar de ser uma vilã, a Altiva divertia muito o público que não sabia se ficava com raiva ou dava risada das barbaridades que ela fazia. Sim, Florencia, Pedro Alfonso não precisa ficar sabendo nada disso, não, sim? Ah, sim. Fique de mexer na porta. Elas chegando, faça com que entrem pelos fomos e que fiquem por lá. Oxi! Mas a hora soberba foi por água abaixo. A Altiva chegou a dormir no banco da praça de Greenville. E o final da vilã foi falecendo um incêndio. Se recusando a ser resgatada, ela vira uma espécie de fumaça, uma espécie de nuvem cabulosa e sobe pelos ares da cidade, dizendo a icônica frase. Me aguardem, eu voltarei. E o nome que não poderia faltar de jeito nenhum nessa lista, Paola Bratio. E você, satanás? A Urzupadora foi ao ar em 1998 e abrilhantou como nunca o leque de novelas mexicanas que bombaram aqui no Brasil. Gabriela Spanik deu vida à protagonista Paola e Paulina, irmãs gêmeas separadas na infância e completamente diferentes no caráter. Talvez algum dia eu possa precisar de você para alguma das loucuras da cabeça de Paola Bratio. Talvez um dos episódios mais memoráveis seja o retorno da Paola para a vida rica da família Bratio quando ela finge que estava doente em uma cadeira de rodas para que todo mundo ficasse com peninha dela e motivar irmãs desistidos de se relacionar com o marido. Mestre da chantagem. Pedro, leve as malas para o meu quarto. Sim, senhora. Paola Bratio, a rainha do deboche, tinha, claro, uma gargalhada inesquecível. Humilde que só ela, Paola, causava raiva no público, mas também fazia o povo dar risada com as suas presentadas. Eu só quero um milhão de dólares. O final da vilã não podia dar em coisa boa. Após ser desmascarada pela sua cúmplice, ela sofre um acidente e fica entre a vida e a morte. Ela tenta se redimir com todos que fez mal e, é claro, foi perdoada pela gêmea boa. Mas, no fim, ela não resistiu e bateu as botas. E, claro, que não dá para fazer uma lista de vilã de novela sem falar da mais absurda, inesquecível e divertida de todas. Nazaré Tedesco. Renata Sorra interpretou brilhantemente Nazaré na novela Senhora do Destino. Na trama, a antagonista sequestrou a recém-nascida Lindalva e acumulou uma série de barbaridades no currículo. Desde jogar o seu marido pela escada e até roubar banco. E vão dizer que fui eu! Mas a verdade é que a sua especialidade era azucre na vida de todo mundo da maneira mais escrachada possível. Galinha velha do rabo depenada. Opa, tá choca? Ô, Marta, é de fome. Que couro mais duro que você tem. Hein, boneca inquebrável? Virou boneca imprestável. Último capítulo da novela, a gente lembra bem, né? O melancólico fim da Nazaré numa ponte. Apesar de ter sido uma das maiores vilãs das novelas, a imagem que fica da Nazaré Tedesco era de uma mulher malvada, vingativa, mas eternamente debochada. É claro que seria impossível citar todas as vilãs das novelas, tem os vilões também, mas o que você achou? Quem faltou nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários, quem sabe pode rolar uma parte 2. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu joinha, compartilha com os amigos, com a família, dá aquela força pro canal. Eu vou deixar aqui ao lado mais vídeos sobre novelas dos anos 90, momentos marcantes, né, que fizeram história na televisão. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nóis aqui e foi! Valeu!